O avançado Zé Zito está em mais de uma tada dos golos do Desportivo neste campeonato. No duelo para a fuga de promoção, Relâmpago e Vitória dividiram os pontos. Um igual. Relâmpago e Vitória sabiam do tropeço do Tira-Chapéu na quinta e os três pontos seriam importantes para afastar dos adversários diretos na luta pela manutenção. Mas o respeito e medo de arriscar foi nota dominante de praticamente toda a primeira parte. O primeiro lance de perigo real só ao minuto 43. Coronhada, imparável no corredor esquerdo, apenas com Denis na área, opta pelo remate que sai por cima. O Vitória sentiu o pisão e reagiu de imediato. Didi Mena, com toda a sua experiência e técnica individual, oferece passe açucarado para Omega. O remate é desastrado por cima. Ao minuto 45, mais um, coronhada de novo na cara de Andi, faz mais um passe ao Guararedes do Vitória. Primeira parte pouco produtiva e o nulo a não sofrer alteração. Os golos só na segunda parte. O relâmpago adiantou-se no marcador ao minuto 55, na sequência deste canto. Andi não segura e o central Rémi a tocar para o fundo das redes. O golo muito festejado frente ao adversário mais direto. O empate para o Vitória surge a cinco minutos do final da partida. Cruzamento sem oposição na direita e Leta sem marcação a bater de cabeça para o fundo da baliza de Saka. Relâmpago era atingido por um balde de água fria. Na resposta, Thiago remata forte do meio da rua, a bola passar perigosa ao lado. Joanilson Gomes deu o sinal de fim de jogo. Divisão de pontos que vai adiando as decisões no Campeonato dos Últimos. Vamos lá. Tchau.